Olha, mesmo com o preço do cimento a quase 40 reais e os itens da construção civil cada dia mais caros, o Três Lagoenses continua construindo, viu? Veja agora na matéria da Daya Oliveira. Mesmo com uma variação alta entre os valores de produtos utilizados para obras de construção, isto não abateu os Três Lagoenses. A última pesquisa realizada pelo PROCON do município aponta que a variação de preços desses produtos podem chegar a 50%. Mas, ainda assim, ao andar pela cidade, é possível ver muitos alicerces e estruturas que, aos poucos, vão tomando a sua forma. O setor da construção civil encerrou o ano de 2020 com excelentes resultados. E no ano de 2021, o setor segue aquecido. Somente no primeiro semestre de 2021, já são mais de 500 alvarazes pedidos pelo município de Três Lagoas. Isso mostra que, mesmo com a alta dos materiais de construção e também com falta de insumos, o mercado segue numa crescente. Nos primeiros seis meses deste ano, foram expedidos 537 alvarazes de construção, mais da metade do total das construções autorizadas em todo o ano de 2020, que fechou com a emissão de 1.022 licenças para construção. O número é bem maior do que 2019, que, durante os 12 meses do ano, teve 825 alvarazes pedidos. Todas as secretarias, nós acompanhamos esse crescimento, que faz parte do desenvolvimento econômico também. E, para nossa surpresa, de 2019 para 2020, tivemos um aumento de 20% de emissões de alvarazes de construção. E, para nossa surpresa, de 2020, tivemosos, que tenham muito isso.